O que é a tradição do Evangelho? Mortos ainda falam. Falam como? Falam através da sua história. Falam através da sua vida, da sua memória que ficou desenhada e gravada nos corações de muita gente. Falam porque não podem ser silenciadas por tiros. Falam porque são vidas que são eternas, que têm na sua potencialidade, que têm na sua história uma dimensão muito maior do que o tempo pode apagar. E por que a caminhada? Porque a caminhada tem uma carga de significado enorme. Porque também como diz na tradição do Evangelho, quando Jesus fala que eu sou o caminho, ele está dizendo uma exclusividade religiosa. Jesus quando fala eu sou o caminho, não está se predispondo a ser o monopólio de uma religião. Jesus quando fala eu sou o caminho, ele está convidando homens e mulheres que entenderam a sua mensagem de paz a lutarem por vida plena. Jesus quando se predispõe a ser o caminho e quando ele se despede dos seus discípulos dizendo a minha paz eu deixo para vocês, não deixo como o sistema dá. Ele está dizendo que a nossa paz não deve ser uma paz funda. Não deve ser uma paz de mansões e carros fortes. Deve ser uma paz que grita. Porque como diz o rapaz, a paz tem paz. Não é paz, é medo, pô. E nós não queremos que o medo seja o nosso conselheiro. Nós queremos que a paz seja realmente a mola motora, o combustível que age nos nossos corações. E faz com que a gente esteja aqui nessa manhã, nesse dia, relembrando cada uma dessas pessoas. Porque elas não podem e jamais serão esquecidas, é porque nós estamos aqui. E como disse bem, a mãe caminhando até aqui, nós também afazemos essa memória. Damos um grito de liberdade contra essa tirania de pólvora que assola o estado do Rio de Janeiro. Essa tirania que mata menina como Eduarda, Maria Eduarda ontem morta com 13 anos de vida. Essa tirania que silencia, essa tirania que nos deixa refém com o horário de chegar, horário de sair, caminho para percorrer, que nos frifa da nossa liberdade. Essa tirania impetrada pelo estado que democrático e de direito não tem porcaria nenhuma. Essa tirania que torna reféns principalmente pobres, periféricos, negros e nos aprisiona em casa e em cárceles e em presídios. Essa paz não queremos. Queremos uma paz de ímpeto, uma paz que nos impulsiona. E essa paz que nos move até aqui e que nos faz dar esse grito de liberdade. E dizer as mesmas palavras de Jesus de Nazaré. Quando ele afirma, eu vim para que vocês tenham vida plena. E nós estamos aqui, de várias matizes religiosas, independente da religião. Cada uma com a sua leitura do sagrado, do eterno, dizendo em suma isso. Nós queremos vida. Você pode gritar comigo? Nós queremos vida. Nós queremos vida. Nós queremos vida. E por querer vida, nós estamos aqui. E vamos estar sempre lutando por vida. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.